Menos um participante na prova de resistência, minha gente. Bom, estamos chegando à conclusão dela, né? Talia saiu da prova de resistência, deixou, não aguentou, não terá imunidade pra essa semana, tá certo? Vamos conferir um momento? Olha lá! Simplesmente saiu. Já tinha 5.200 na banca? Pô, ficou bastante tempo ela, né, cara? Já são 10h30, nossa senhora. Então ela ficou, cara, a prova começou logo depois do Ao Vivo, em torno de meia-noite. Ela ficou mais de 10h nessa prova, olha que loucura, velho. Mas é isso, minha gente. O que vocês estão achando desse novo reality show, que é uma estreia? A Globo não tá poupando, né, de utilizar ali orçamento pra deixar o reality show interessante. Agora basta o elenco. Tô vendo que algumas pessoas estão falando que gostam do Rodrigo. Vamos ver, né, vamos conferir como é que vai ser aí o desempenho dele logo no começo. É engraçado que isso sempre acontece. Quando um cara é favorito, logo no começo ele vai, tem gente que vai até o final. Por exemplo, Juliette, Davi, Arthur Aguiar. Pessoas que pegam o arranque no começo e vai até o final ser do favorito. Qual é o seu participante aí que você tá de olho e que você tá falando desse aqui vai longe? Comenta aí, a gente volta mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça de conferir aí o primeiro link da descrição, beleza? É nóis!